Olá a todos, espero que estejam bem. Chamo-me Alice, tenho 16 anos e estudo português no Licee Internacional Montevideo-Emeline, na França. Agradeço imenso aos organizadores do concurso pela atribuição deste gratificante prêmio. É para mim um enorme privilégio poder contribuir para a divulgação da língua portuguesa, a língua de camões e de saudade, que tanto seduziu o meu coração. Até para um ano! Olá a todas e a todos, eu sou a Ana Patrícia e queria desde já agradecer pela oportunidade, pelo prêmio e obviamente a todos os professores e jurados que acreditaram no meu conto, escolheram e me ajudaram em cada etapa. Eu estou muito contente, eu estou muito surpreendida também, não estava à espera, até porque eu li outros contos de alguns dos meus colegas e amigos, que também foram enviados para o concurso e estavam muito bons, muito bem escritos, então eu queria apenas expressar a minha gratidão e a minha felicidade sobretudo. Muito obrigada! Olá a todos, espero que estejam bem. Chamo-me Chloe, tenho 16 anos e estudo português no Licee Internacional Montebello em Lille. Agradeço imenso aos organizadores deste concurso pela atribuição deste gratificante prêmio e para mim um enorme privilégio poder contribuir para a divulgação da língua portuguesa, a língua de camões e da saudade e que tanto seduziu o meu coração. Até para o ano! Chamo-me Mariana e tenho 11 anos. Estou muito feliz por ter ganho este prémio. O meu tema foram 12 anos. Eu não só quis falar das coisas positivas, mas também quis que os leitores pensassem na poluição dos mares. Quero agradecer à minha família por me ter dado tanto apoio, à professora de português por ter participado connosco neste projeto, aos organizadores por esta excelente iniciativa e como adoro ler, a todos os atores que escrevem histórias fabulosas. Obrigada, adeus! Este prémio significa muito para mim, pois me deu confiança enquanto escritora. Como eu me mudei muito quando eu era criança, o meu português não é perfeito, então ganhar este prémio fez me sentir melhor em relação ao meu nível de escrita. Muito obrigada por ter de dor.